O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo Príncipe encantado você vai Você é a luz que ilumina meu dia Você é o motivo da minha canção Mistura de paz com amor e alegria Você tem a chave do meu coração O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo Príncipe encantado você vai O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo Príncipe encantado você vai O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo Príncipe encantado você vai Você é a luz que ilumina meu dia Você é a luz que ilumina meu dia Você é o motivo da minha canção Mistura de paz com amor e alegria Você é o motivo da minha canção Mistura de paz com amor e alegria O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo Príncipe encantado você vai O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo Príncipe encantado você vai O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo A Você é a luz mais colorido, cola comigo Abreat o D mojo com amor e alegria Já a luz que elareal você vai O minha honra é detalhadamente O meu bonde é colorido, cola comigo A Putra é colors, cola comigo Você é a luz que ilumina meu dia, você é o motivo da minha canção Mistura de paz com amor e alegria, você tem a chave do meu coração